saltando de paraquedas de um avião em chamas um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos quando um tigre de dantes de sabre o ataca ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas e assim iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido Dino Boy, o deus do fogo Dino Boy, o homem das cavernas no vale perdido Salvo, o homem das cavernas no vale perdido o homem, o homem o homem a domena a pronta E aí vem vindo, outra vez, o deus de fogo do povo Dente de Sabre. Muito logo, morreremos. O que estão fazendo? Aquilo vai passar por cima. Deus Dente de Sabre leva povo caverna trabalhar. Vê. Subam a rampa depressa. Vamos. Eles não reagem. Às vezes nada bom. Veja, é um garotinho no caminho do monstro. Ainda posso salvá-lo. Huggy! Huggy São Paulo! Dinoboy! 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 Dinoboy preso. Huggy salva. Uhul. Huggy. nåram-va Uhul! Furvvvvv, hugar. heiro de Sabre? Um pergão. Um pergunso de escravos... Um pergunso de chifra de mastodonte. O fogo que respira é só de brasa de carvão. E ele anda só porque engraxado com banho animal. Dinovoid não morto. Muita gente dentro de sabre para o... Eu espero. Cidade do deus do fogo. Mau. Saiam todos os prisioneiros. Ouçam bem. Vocês agora são escravos do deus do fogo. O deus do povo de dente de sabre os aceita. Agora irão trabalhar nas minas do povo de dente de sabre. Esses dois aqui são muito pequenos para as minas. E quem lhe pediu para nos trazer? Silêncio. Escravos do deus do fogo. Esses dois serão sacrificados ao deus do povo de dente de sabre. Como um aviso. Dinovoid, perigo. Vamos começar o sacrifício. Rui, como ele é mau. Sim, está pressentindo o sacrifício. Eu salvar, Dinoboy. Fogo ainda aceso. Me larguem. Larguem de mim, seus bobos. Faço mais fogo. O deus do fogo. Deus do fogo zangado conosco. Não, seus tolos. Só eu controlo o deus do fogo. Continue o sacrifício. Para trás, Tônus. O deus do fogo procura mais vítimas. Deus do fogo muito depressa. Fugue cai fora. Dinoboy, onde? Estamos aqui, Huggy. Dinoboy, vem. Cobardes, cobardes. Venham cá. Você acabou mesmo com eles, Huggy. Andy, vamos para casa. Agoro, Moro, Timbal. Ele diz, ser seu escravo para sempre, por entregar filho. Diga que estou às ordens. E se o garoto precisar de uma babá, eu estarei disponível. E falo por Bronte também. Hum, hum, hum. Tchau, tchau. BiaPower. Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL